Todo mundo tem uma história de amor inventado? Ah, todo mundo tem uma história de amor inventado. Sim, acho que é por isso que a gente tá aqui, né? Que a gente tá aqui pra quê? Pra amar, pra aprender a amar. Coincidências, acasos, sinais por todos os lados. Mas será que tudo isso é o destino dos apaixonados? Ou seria simplesmente uma invenção de quem deseja viver um grande amor? A casa ou o destino? O que vale a história que tem pra se contar. Você tem uma história de amor inventado? Assisti a primeira temporada do Nosso Amor A Gente Inventa e aí eu falei, eu acho que essa história foi bem inventada. Eu queria saber a sua história de amor, Bruno. Qual das? Qual das? Vovó, cadê o namorado da Paula? A Paula é minha namorada. Você é menina, a menina não namora com o menino. Aí eu falei, namora sim. Existe essa coisa do grande amor da vida? Ah, existia. O fato é que eu me apaixonei duas vezes pela mesma mulher, sem saber que era a mesma mulher. É quando eu olhei, eu sabia. Tava já apaixonada? Tava apaixonada. Só que numa situação completamente maluca, né? Se eu topasse, ele terminaria o casamento, desde que eu casasse com ele e ficasse com ele de vez. Foi um jato de intensidade, assim, que me cortou, tipo, daqui até aqui. E isso assustou ela completamente. E aí ela, uff, tipo, sumiu, desapareceu. Eu ficava com o coração pura fria, assim, pra sair pela boca, a mão suada. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pra Amsterdã. E essa história linda tem uma música? História de amor sem música não existe, né? Você tem orgulho de ter inventado o amor? Tenho, muito. Eu acho que precisa de muita coragem pra viver um trem desse. Essa sensação daquela hora, naquele dia, eu nunca mais esqueço. Ai, feliz de quem vive isso, hein? Bom, então, ó, tintim no nosso café. Tintim. E me conta tudo. Tintim.